Aí você tá de sacanagem, Fenicão, isso aí é de sacanagem. Não corre, maluco. Ah, Zerinho, você aqui nesse xadrez. É isso, Zer. Tem uma boneca dos infernos aqui. Eu mutei eles, tá, galera? Pra gente poder fazer essa parte enquanto eles tão brincando lá. Ó, aqui tinha uma pessoa aqui, né? Ah, era um boneco também. Um boneco, um manequim bizarro. Continue com o pré-condicionamento. É, a gente virou um objeto. Ó, o que que é isso? Bateria pequena. Ah, tá, a gente pode recarregar, ok. Tá. Cara, o manequim é um troço bem bizarro também, né, gente? Puxa. Gente, que que é isso? Que porra de lugar bizarro é esse, galera? Ai, meu Deus. O que que eu não faço pelo entretenimento de vocês, né? Essa que é a verdade. Eu já tô achando muito tenebroso isso aqui, tá? Cara, que caracterização de cenário fantástica, né? Podemos dizer assim. A galera falou aproveitar que o tutorial ainda é leve. Eu já tô achando nada leve. Eles tão querendo mostrar o como a gente tem que deixar passado pra fora e tal. Deixa eu passar essa merda. Esse negócio a gente aperta só pra ficar tudo escuro. Ah, tem um morto aqui. Mais um. É, tipo, por que que essas pessoas estão mortas aqui? Entende? Ah, abriu aqui. Tá amarrado, gente. Tá, temos esse colega aqui que faleceu, né? O que que é isso? Peguei outra bateria. Ok. Não, tem que ficar. Aí vai vir um diabo aqui, eu tenho certeza, né? Ai, pelo amor de Deus. Fazer um jogo de terror multiplayer assim... Não é uma coisa muito fácil não, tá? Ai, meu Deus do céu. Tudo escuridão. Não tem que usar esse treco. Ai, meu Deus do céu. Qual desses panos aí vai sair um diabo? Ai, tá maluco isso? Por que que você gosta dessas coisas, cara? Por que que vocês gostam dessas porcarias, desses jogos? Outro morto. Ai, meu Deus. Jesus ali, ó. Puxar essa porcaria. Ai, meu Deus. Não? Ah, eu vou botar o troço pra aparecer alguma coisa, não vai? Ai. Aham. Tá, tá. Abriu aqui. Você pode bater nas tábuas das portas. Cara, tem... Olha. Vai ser um demônio aqui, não vai? Ai, meu Deus. Outro morto. Cara, igual é, galera. É isso aí. Bater. Eita porra. Peraí, galera. Dá pra usar esse treco aqui? Eu usei a bateria, galera. Ai, Deus. Passou, saiu correndo a menina aqui. Eu acho. Merck of property. Ah, que ótimo. Tava arrancando a cabeça de alguém aqui, que, né? Interessante. E isso aqui é uma pessoa... Ou um bonecão? Fecha a porta aqui, porque eu sou uma pessoa educada. Eu não gosto de portar a B.A. Os bonecos matando gente, mas parece que é gente mesmo, né? O que? Né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A cozinha do inferno. Caramba, tem... Não, coé, cara! Coé! Sai, sai, sai! Aperta repetidamente! Aperta, aperta! Aperta que nem louco! O que é isso? O que merda é essa? Coé, galera. Preciso de remédio, veio um... Dá um remédio aí, por favor. O de fundo tem algum remédio? Não tem nada. Eu tô desca... Achei. Remédio. Ok. Peguei. Pô, as animações bem legais, inclusive, viu? Pronto, recupera a vida. Nossa, eu jurava que eu olhava pra trás e apareceu o capeta. Jurava! Jurava! Não apareceu o capeta. Apera agora. Ó, barulhos. Abriram a porta lentamente, olha que merda. Vai, meu... Ai, meu Deus. Tá, abriu. Coré, galera! Mas que... Olha. Tem um bicho ali, viu, bicho? Ah, ok. Eu ia ajudar as piadinhas. O bicho tá aqui, né? Vocês viram? O bicho saiu correndo aqui. Shift esquento pra correr. Nunca é um bom sinal. Nunca é um bom sinal. Eles ensinaram como é que corre. Presta a porta. Muito bem. Tem ali o... Fitha? Cigarros. O que que temos aqui? Um banheiro. Ai, meu Deus, espelho. O outro... Ué! Pô, isso aqui é porque é aquela regra que é muito difícil fazer espelho. Porque se você faz espelho, você tem que fazer um outro jogo inteiro só pra tá dentro do espelho. É isso, Takeshi? Pô, espelho fake news. Espelho fake tem uma explicação técnica porque que os espelhos não funcionam, tá? Mas se bem... Mas esse espelho tá meio bizarro porque tá mostrando essa porta meio que aberta. Eu sei lá. Ah, mas tem a bateria aqui. Boa. Tem que ligar a ITX? Pra aparecer o espelho? Eu vou usar esse aqui de novo. Muito bem. Tá. Tem aqui o Fitha. O que que é isso? Ah, dá pra me esconder aqui, ó. Esconder assim, ó. Eu dou umas piadinhas pra sair. Muito bem. Tá. O que é isso, galera? Que merda é essa? E todos os bonecos olham pra mim. Que porra é essa? E tem a bola do... Não, a maçã. Ah. Ai, meu Deus. E agora? Pega a maçã. Ah, claro. Peixe fresco. O que que é isso? O que que é isso? Credo, que horror. Que horror. Ai, cacete. Todo fudido que eu fiquei agora. Ah, qual é, galera? Vai acabar. Eu quero encontrar meus amigos. Olha só, eu falei sexta-feira que eu não queria jogar sozinho. Eu não queria ir nessa parte sozinho. Eu queria jogar com meus amigos, pô. Porque, né? Aí, essas merda... Oh, bicho de Toy Story aqui. Toy Story. Quanto é esse bicho aí? Não, quatro é um três, né? Mais um morto? Tem uma coisa pra pegar aqui? Deixa eu ver. Não dá pra pegar bateria. Opa. Ah, isso aqui é um kit, né? Ah, vamos recuperar. Vai correr, cara! Vai correr! Porra! Por que que parece essa merda aí? Pelo amor de Deus. Tô ouvindo um bichinho fazendo barulhinho. Que porra é essa? Galera, a galera tá... Eu mutei eles pra gente só fazer essa pasta. Quando a gente vai junto, vou desmutar. Obviamente, tá, gente? Eu posso me esconder aqui. Cara, o que tá me pegando só essa porra desses... Eu não sei se é varequim, se é bicho com... Com esse pano em cima. Que eu posso imaginar que a qualquer momento pode... Pode vir um diabo. Ai, papai. Vocês acham que são espertinhos, papai. Aquilo ali parece uma pessoa. Uma pessoa, né? Aquele... Né? Daquele jeito, né? Uma pessoa. Ó. Ó, tem alguém ali, ó. Vamos lá. Puxa a minha mão. Uma pessoa furada. Ô, irmão. Eu não quero nada, não, irmão. Eu não acho que ninguém vai te amar. É, tô tranquilo. Eu tenho mãe. Tem alguém ali dentro. Ai, meu Deus. No escuro, se não fizer barulho, maiores inimigos vão contrário a você. Ó, esse cara aí, eu vou... Eu não quero encarar ele, não, bicho. Ele vai ficar parado ali? Ai, meu Deus. Tá amarrado, irmão. Deixa pra lá. Eu, eu não. Eu, hein. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Corre, corre. Vou pra onde? Sobe aqui. Sobe. Ai, meu Deus. Ai, o bicho. O bicho vindo. Ai, fechou. Ai, cruz credo. Pô, gente. Pera aí. Pera aí que eu não tenho coração pra isso, não. Coré, galera. Tô no tutorial ainda. Tô morrendo já, pô. Pera aí, gente. Pera aí. Calma aí. Pera aí, galera. Não tenho condições, não. Pô, galera. Pera aí. Isso aí, ó. Vou até usar mais uma bateria aqui, né? Bateria esquisita da porra. O bicho do nada vem me perseguindo. O que é isso? É pra botar alguém aqui dentro, né? Ah, não. Ah, não. A tripa. Olha a tripinha de alguém. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. O que é isso, cara? Ah, corre. Ih, fudeu. Me prenderam. Me ligaram. Ih, fudeu. Ah, não. Meu Deus. Ah, tá vendo aquele boneco que me furou? É essa mulher aí. A mãe? O que é isso? Meu Deus do céu. A mãe fica desobediada. Meu Deus. E o bicho do céu é o que é isso? Ai, no olho. Ai, meu Deus. O bicho do céu é o que é isso? Ai, não. Ainda tá agonizando, cara. Ai, não, 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 não. Ah, não, cara. Você vê o que acontece quando os filhos tentam crescer antes de sua vida. Eu vou mancar o cara em carne moída, gente. Olha. Eu passo para o hospício, por favor? Não me deixem nessa casa tenebrada, não. Não, 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 não. Não quero ir para lá. Não, não quero. Eu estou tranquilo. Abre aqui para mim, por favor. Olha, gente. Destrua seus registros públicos. Ah, não, galera. Eu não quero sair. Eu não quero sair. Eu passo para aqui? Eu não quero um hambúrguer feito disso aí, não, tá? Só para a atitude de informação. Olha. Eu vou te dizer, hein. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que desprezer os registros públicos aí. E onde estão meus registros públicos? Vai tomar para lá? Ah, eu acho que ela foi para lá. Ah, abriu aqui? Vamos ver. Não. Ah, eu vou te ver. Ah, eu vou te ver. Ah, eu vou te ver.